A gente usa esse termo, soft skills, que talvez seja um termo que as pessoas não entendam muito, que é um termo até em inglês e a tradução dele, habilidades suaves, não é muito palpável para o nosso português. Mas soft skills são habilidades comportamentais, né? E aí se a gente for dar alguns exemplos de soft skills, comunicação, liderança, empatia, todo o relacionamento interpessoal que a gente tem, todo o relacionamento relacional, sem usar uma redundância que a gente tem com as pessoas, são habilidades comportamentais. E aí eu acho que um exemplo que as duas pessoas até entenderem melhor o que é soft skills e o que não, a gente tem soft skills, que são essas habilidades comportamentais, e hard skills, que são habilidades mais técnicas, né? Então se eu sou um engenheiro, por exemplo, todo o conhecimento técnico que eu tenho ali sobre a minha área, sobre construção, sobre, enfim, as diversas coisas que engolam a engenharia, são conhecimentos técnicos. Mas os conhecimentos e as habilidades que eu vou usar para me relacionar com as pessoas no meu dia a dia no trabalho, ou numa obra, ou num escritório, isso sim são habilidades comportamentais soft skills. Então a definição rápida seria essa.